E aí pessoal, beleza? Eu sou o Fábio Rodrigues novamente aqui com vocês no canal do Teteu Tutos E no vídeo de hoje você vai conferir as principais qualidades da câmera do Mi Note 10 Achei que tava de cabeça pra baixo, mas não tá Mas enfim, você vai ver as melhores coisas que dá pra você fazer com a câmera do Mi Note 10 E esse vídeo só está sendo possível graças a uma parceria que a gente tem com a loja Mi Revenge Também conhecida como a loja da Xiaomi É só você colocar no Instagram Arroba Xiaomi Revenge ou então arroba loja da Xiaomi Mas você pode ficar tranquilo que vai estar na descrição todos os dados pra você poder estar acessando a loja, beleza? E se caso você for de São Paulo, você pode estar comprando pessoalmente também Ah, e lembrando aí, ó A loja, além de vender vários e vários produtos da Xiaomi Além disso tudo, ela divide em até 10 vezes sem juros e ainda por cima, cara Tem um ano de garantia de qualquer Xiaomi que você comprar Qualquer produto da Xiaomi que você comprar Mas enfim, ó, vamos conferir agora o poder que tem a câmera do Mi Note 10 Quer dizer, ó, você vai ficar chocado, cara É só coisa de qualidade Então, vamos pro vídeo a partir de agora Então tá aqui, pessoal, ó Vocês podem ver uma gambiarra que eu consegui montar bem feita aqui Mas tá ótimo Mas é isso aí, ó Tá aqui o Mi Note 10 Então eu vou mostrar pra vocês cada função que tem no dispositivo Sobre as câmeras dele, tá? O único jeito que eu consegui de gravar esse vídeo É colocando o aparelho parado pra poder mostrar o zoom pra vocês E eu estar segurando aqui o meu outro aparelho Mi Note 9 Lite nas mãos, tá? Mas enfim, então vamos lá Como eu disse no vídeo de análise Esse número 1 aqui, ó O 1X é a câmera padrão dele Ó, você pode ver que tá filmando lá a paisagem lá na frente, tá? É, chega mais perto pra vocês verem aqui, ó Tá focando lá na frente e tal Beleza, vamos tirar uma foto? Vamos Pronto, tirei uma foto Tá legal aqui E agora vamos no modo de 2x de zoom Só que provavelmente vai dar aquele bug que vocês viram lá naquele vídeo de análise, tá? Aquele vídeo falando sobre que deu um bugzinho na câmera de 2x de zoom E na de 5x de zoom Mas enfim, vamos vir aqui 2x de zoom Olha só, já tá quase pra ver o círculo que tem lá na frente E agora 5x de zoom ótico Todos os 2x de zoom aqui É zoom óptico, tá? Aqui já mostra uma cidadezinha da inteligência artificial Vamos ver se vai dar o bug? Vamos Voltei aqui pra 2x de zoom Vou tirar uma foto Beleza 5x de zoom Vou tirar uma foto Beleza Vamos clicar pra ver agora Aqui é a primeira foto que eu tirei com a câmera principal dele Tá? Aqui é a segunda foto Aqui já deu pra poder dar o zoom de 2x, olha só É bem esquisito esse aparelho Uma hora dá pra dar o zoom de 2x, outra hora não E aqui temos o de 5x de zoom Vou chegar mais perto aqui pra você ver Se você der zoom com o aparelho Aliás, se você der um zoom digital nele Ele vai tranquilo Deu pra ver que é um círculo ali, né? Vamos voltar aqui E agora aqui que tá o hype galera Vamos ir na câmera de 108 megapixels Beleza Vamos focar aqui na frente E vamos tirar uma foto E repara aqui no cantinho O tempo que vai demorar pra renderizar essa foto Tire a foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 segundos Praticamente 9 segundos Pra poder renderizar essa foto Vamos ver como é que ela ficou Tá aqui, tá a imagem aqui, tá? Tá legal e tá dando pra vocês verem legal Porque eu tô vendo aqui Então a gente vai dar 2 cliques primeiro Deu primeiro o zoom E agora vamos dar os 2 últimos cliques que temos Ou seja, temos 4 cliques de zoom Aqui galera, agora sim Já dá pra ver que tem um círculo lá na frente Dá pra ver escrito círculos aqui E cara, se for olhar aqui Com esse dispositivo que eu tô filmando Você não consegue ver lá na frente quase nada Já aqui, você vê com perfeita qualidade Dando 2 cliques aqui Volta pra foto normal E tá aí, câmera de 108 megapixels Com esse zoom incrível E por falar em zoom Vamos ver se eu vou conseguir dar um zoom pra vocês aqui O zoom digital de 50 vezes, tá? Vamos voltar pro modo de foto E olha só Aqui tá o modo de foto, tá? Vamos dar uma pincelada aqui, ó Só pra poder abrir a função Pronto Já abriu a função aqui de dar zoom, ó Você pode simplesmente vir aqui nesse 1,6 aqui Ou o que for Você pode clicar aqui Deixa eu segurar melhor aqui pra apoiar o celular melhor Pronto Você pode simplesmente clicar aqui Segurar e arrastar pro lado, ó Temos aqui 4 vezes de zoom Deixa eu focar nos círculos lá Ó, 7, 8, 9, 10 vezes de zoom 10 vezes de zoom tá aqui, ó Vamos avançar mais? Vamos, que tem jeito Então vamos avançar, ó 28 vezes E vamos agora pra 50 vezes de zoom Olha, a câmera dá até uma bugada, cara Por causa do estabilizador dele Tanto que se eu soltar a mão aqui, ó Olha como é que ele fica dando essas bugadinhas Tá vendo? Cara, dá pra ler que casa das Porque lá na frente eu sei que tem sido casa das noivas Porque eu passo naquela rua lá na frente E cara, esses zoom de 50 vezes Olha, dá pra você ver o caminhão passando, velho Nem daqui dá pra ver com o olho nu direito Olha só Nem seu 10 zoom aqui, ó Com o aparelho, ó Não tem essa qualidade que tem aqui No Mi Note 10 Cara, realmente Esse zoom de 50 vezes Por mais que perde muita qualidade Mas é o primeiro dispositivo que eu vejo da Xiaomi Ou se for olhar até do mundo Que realmente dá um zoom de 50 vezes Não é um zoom óptico Mas é um zoom de 50 vezes Então você consegue ver Não com muitos detalhes Mas dá pra ver mais ou menos O que você focou Como nesse caso aqui Tá escrito casa das Olha só Entendeu? Tá meio parecendo Baza Não sei Por causa dos fios do poste Mas Vamos tirar o zoom todo aqui, ó Olha só o tanto Que a gente Que a gente avançou, cara É muita coisa É lógico que aqui Estamos utilizando a câmera De grande angular Você pode notar aí 0,6 Que é Vezes, né Que a câmera grande angular Olha só Que a mão da gente fica até bugado ali, ó E por falar em câmeras Essas coisas tudo assim A gente não pode esquecer do modo de vídeo, né A gente vai vir aqui no modo de vídeo, ó Uma coisa bem interessante que tem aqui Que eu já mostrei no vídeo de análise Que é o modo de vlog Né, eu já expliquei pra vocês Como é que funciona Se você não viu Dá uma corrida lá Aqui como eu estou utilizando O aparelho parado no tripé Mas eu vou tentar demonstrar pra vocês aqui, ó Vou pegar um outro vídeo diferente Do vídeo da análise E vou criar um vlog aqui, ó Só tem como criar com o dispositivo deitado Como não dá pra deitar ele aqui Ó, vou clicar Vou fazer qualquer gesto aqui Pronto, galera, ó Fiz um paranoia doido aqui Já gravei o vídeo E vamos ver como é que ficou Olha só Tá vendo? Esse é o modo vlog do dispositivo Do Mi Note 10 Tem várias outras funções Pra você poder estar fazendo aqui Lógico que eu não vou fazer um por um Porque senão o vídeo vai ficar enorme, né E vai ficar cansativo Mas vamos sair aqui do modo de vlog Clicando aqui no V aqui em cima E olha só que interessante Tá vendo esse quadradinho Do lado do flash aqui, ó Esse aqui Esse aqui é a super estabilização Ou seja, você vai filmar seu dispositivo Você vai filmar o que você quer, na verdade, né Você vai filmar tranquilamente E você pode estar correndo Lógico, você não vai ficar correndo muito, né Você vai estar caminhando normal E o aparelho não vai tremer em si Tá? Eu falo assim Você pode estar filmando Fazendo uma caminhada Fazendo um vlog No dia a dia Que a câmera vai ficar bem estável Vai ficar tremendo pra caramba Vocês vão conferir aí, ó Um vídeo que vai estar rodando na tela aí Da gravação que eu fiz Utilizando essa super estabilização Confere aí Então, pessoal Essa aqui é a gravação de vídeo Com o Mi Note 10 Na resolução de 1080p A 60 frames por segundo Em Full HD, tá Eu não vou estar filmando em 4K Como eu expliquei pra vocês Não faz muito sentido Porque nem todo mundo tem um monitor 4K Pra poder assistir Mas vamos testar aqui O efeito macro do dispositivo, ó A gente está filmando A gente chega perto do objeto Olha só Focou Tira Coloca de novo E foca bem rápido, ó O foco dele é muito rápido, galera Ele tem um foco a laser Pelo que eu percebi aqui Tem dois pontinhos na câmera E a estabilização dele É bem tranquila, galera, ó Tenta chegar perto do cachorrinho aqui Focou Tirou Focou novamente Ó Tranquilo, galera Filma muito bem, tá E aqui, galera Estamos utilizando A super estabilização do aparelho Ainda assim O foco é muito bom, tá O foco é normal E aqui tem uma escada, ó Vou estar descendo aqui Normal, sem frescura Desse normal Tem uma subidinha aqui Eu vou subi-la Beleza E agora, na hora de descer Eu vou descer como se eu tivesse Com pressa, por exemplo Ó Desci correndo um pouco Vou subir a escada agora Pronto, galera, ó Estável demais, cara Essa super estabilização Ajuda muito Ainda mais se você estiver Em muito movimento, né E aqui também, pessoal No modo de vídeo A gente clicando aqui Nas configurações Primeiro de tudo Me perdoem por esses cachorros Aí latinem Porque só tem como fazer Esse vídeo sobre as câmeras Do lado de fora, né Não tem como fazer Dentro de casa Porque fica ruim Mas, enfim Está aqui, ó O aparelho Ele consegue filmar Em 1080p a 60 frames Você clicando aqui em cima De novo A gente vai para 4K E pronto, ó Já coloquei aqui Em 4K Ultra HD Já está em 4K Lógico Que não é todo mundo Que vai filmar em 4K Porque tem que ter Um dispositivo Uma tela de computador Ou o que for Para poder conseguir assistir Em 4K, né Como a gente A maioria das pessoas Não tem Então não faz sentido Você filmar muito em 4K Mas, se você tem dúvidas Sobre ele filmar em 4K Ele filma muito bem Em 4K Tranquilamente, tá A gente clicando aqui Nos três pontinhos Aqui em cima de novo A gente pode clicar Novamente aqui Para mudar A gente vai para 720 pixels A 30 frames por segundo Clicando de novo 1080p A 30 frames por segundo E mais uma vez 1080p A 60 frames por segundo Que é melhor, né Temos também aqui A opção de Rastrear objeto em movimento Quando você estiver filmando Nessa opção ativa A gente clica aqui Se tiver um objeto em movimento Ele vai identificar Qual objeto que é E vai filmar Da melhor forma possível Para esse tipo de objeto Ou seja Vamos por passar um carro Mais rápido Ele vai se adaptar A esse movimento do carro Tá Lógico Você não vai dar um tiro Na frente do celular E ver se a bala Vai passar assim Em movimento Ou alguma coisa do tipo Lógico que não Mas tem essa função Bem da hora aí Que muitos aparelhos Não tem Pelo menos eu não vi em nenhum Da Xiaomi O que tem geralmente É o timelapse E o câmera lenta Esse é o que mais tem Nos dispositivos da Xiaomi Atualmente Mas esse modo de vídeo Ele está cheio E está repleto De configurações Vocês conseguem filmar Não só com a câmera normal Mas também com a câmera Grande-angular Se você já estiver filmando E você quiser alterar As câmeras Você não consegue Você tem que parar o vídeo Alterar a câmera E gravar novamente Você pode estar filmando Com duas vezes de zoom óptico Maravilha demais E com cinco vezes De zoom óptico Você pode estar filmando também Ele também tem a opção De vídeo curto A maioria dos aparelhos O que o Xiaomi tem E também Como de costume Tem a sua câmera lenta Em até 960 frames por segundo Lógico Fica com Perde muita qualidade Perde Mas é da hora Você filmar aí Para postar Nas suas redes sociais Tirar onda com a cara Do pessoal Enfim Fazer várias coisas Ele também tem o modo retrato Como todo mundo sabe E o modo retrato dele É diferenciado galera ó Tá vendo essa opção Aqui em cima Esse quadrado aqui em cima A gente clica nele ó Ele adiciona essa borda Aqui do lado galera E quando você tira uma foto Com essa borda Parece tipo um efeito de filme Vocês vão ver aí na tela aí Que ó É realmente É da hora demais cara Já já eu vou tirar uma foto aqui E vai mostrar aí na tela Para vocês Como que é o modo retrato Desse dispositivo Melhor Vai mostrar tudo Um atrás do outro Todos os modos de foto Tanto com a câmera padrão Com 108 megapixels Com 2 Com 5 vezes de zoom óptico E também com o modo retrato Com a câmera traseira E com a câmera frontal Do dispositivo Vai estar tudo mostrando aí Para vocês Para não perder qualidade nenhuma E você conseguir ver A real qualidade Que tem as câmeras Do Mi Note 10 Um aparelho excelente Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de verdade As câmeras dele São realmente incríveis Fica até sem palavras cara De tão boa Que eu achei que é A qualidade da câmera do Mi Note 10 Mas recapitulando Se você quiser comprar O seu Mi Note 10 também Você pode estar acessando A descrição Que é a loja da Mi Revend Corre lá Dá uma conferida Se caso você quiser importar Também tem links na descrição Pode ser taxado Pode Mas né E a Mi Revend Os produtos já estão no Brasil Então você pode ficar tranquilo Quanto é isso aí Você não vai pagar taxa nenhuma Mas é isso Se você tiver gostado Dê o like nesse vídeo Se inscreva no canal Do Teteu Tutors E ativa o sininho De notificações né cara Para não perder nenhum conteúdo Que postar aqui No canal do Teteu Tutors Ficou com alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que a gente vai estar te respondendo Lógico Dúvidas sobre o Mi Note 10 né E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo